O encontro aconteceu na quadra de uma escola da cidade de Nepomuceno e atraiu dezenas de pessoas para assistir uma das tradições mais antigas de Minas Gerais, a Embaixada de Santo Reis. Cada comitiva é formada de mais de 20 pessoas que desempenham papéis fundamentais, que vão desde a exibição do estandarte com imagens religiosas, aos palhaços, conhecidos por marungos, que têm papel fundamental proteger a bandeira e os seus mistérios. A função de um marungo hoje é Embaixada de Reis. Muita gente diz que a gente vem representando os três reis do Oriente, mas os três reis não são três, na verdade são quatro, o mundo é dividido em quatro continentes. Então os marungos hoje vêm representando a festa da companhia de Cristo, mostrando para os soldados de Herodes, quando os três reis fizeram a viagem, quando foi a grande festa que fizeram como os palhaços, eles representando os palhaços. Os três reis já foram de viagem. O Márcio tem 37 anos e desde os sete é marungo. A tradição que é passada para as futuras gerações, pelo menos aqui na região, não corre o risco de acabar. Lucas, de seis anos, é o representante mais novo desta Embaixada. O amor pela folia de reis veio com o avô. O entusiasmo é tanto que o menino tenta improvisar um versinho para a nossa equipe. A mãe, tornou orgulhosa, fala da tradição que veio com o avô e que se depender deles nunca vai acabar. Eu acho bom, porque, por exemplo, uma coisa boa, para ele está divertindo, mas para nós sim, que é uma história da Bíblia, é uma coisa boa. E está seguindo os passos do avô, porque o avô dele é apaixonado, aí ele está indo no ritmo dele, do avô dele. No palco, pai e filha dividem o mesmo espaço. Ela é responsável por puxar a comitiva e também tem a função de levar a fé para as famílias que assistem esse verdadeiro espetáculo cultural. É uma grande satisfação, né? É uma emoção que a cada dia é maior. É desde criança, então a gente fica muito satisfeito por não deixar morrer essa tradição. Como se disse, hoje nós estamos aqui, nós estamos pela fé no menino Jesus. Eu só tenho a agradecer a Deus, somente. De acordo com o vice-prefeito, o festival, que está em sua décima edição, é uma forma de manter viva a cultura no município. Realmente, Nepomuceno tem uma tradição muito forte na folia de reis, né? E a Secretaria de Esporte e Cultura tem dado sustentação a esse evento, né? Então já é o 13º encontro que a gente faz, que a Prefeitura promove e está aí levando a cultura do nosso povo a todo o município. E se depender de cada integrante das 20 embaixadas de reis de várias cidades da região que participaram do evento, essa cultura continua viva por muitos e muitos anos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL